A verdade é você, chuva forte é você, vento forte é você E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechada é você, é tudo sobre você Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir o monte Eu vou ter esse amor, eu vou ficar lá, eu vou te dar Eu vou ficar na casa, eu vou fazer morada Eu vou ficar lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou subir o monte